Vamos amor! Vamos! Faz esse pra mim! Vai amor! Faz esse pra mim! Vamos meu princesa! Assim! Isso! Faz esse! Vamos gordinho! Te amo, princesa! Esse! Vai meu amor! Vai pra cima! Isso! Mostra que tu é o melhor! Vai! Vai princesa! Vamos! Vamos! Pra cima! Isso! Vai amor! Vamos! Falta! Falta! Falta aqui no meu marido, professor! Falta! 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 Nada! Nada! Como assim? Como assim, professor? Como não foi nada? Levanta e joga! Tá brincando? Tá brincando? Tá brincando, professor? Sem vergonha! Sem vergonha! Ladrão! Ladrão! E aí, seu professor? Não vamos marcar nada? Não vamos marcar nada? Seu pipoqueiro! Sem vergonha! Mostra a tua camisa que tu tem por baixo, covarde! Ô, amor! Fica na mesa bem na frente ali, tá? Vou fazer um gol pra ti hoje! Tá, amor? Aí tu fica ali, ó! Tem uma mesinha bem boa ali que eu reservei pra ti, tá? Aí tu senta lá que eu vou fazer três gols pra ti! Tá bom, amor? Tá? Amor! Amor! Esse é pra você, hein! O primeiro gol pra você, amor! Eu vou fazer mais depois, hein! Meu amor! Golasse pra você, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tudo bem? Quem que é aquela menina ali? Eu não sei, amor! Acho que ela é amiga do favorito! Ela sempre vem assistir você jogar? Quem que vem assistir você jogar? Eu acho que ela é amiga deles, amiga! Amiga? Não! Que amiga que tu tem? Não! Acho que ela é namorada! Eu não tenho amiga! Tu acha? A minha amiga é tu! É meu amor! Eu vou lá me trocar! Vou lá me trocar, tá? Senta ali, senta ali, tá? Tá! E olha só! Não tira a aliança pra ir jogar, entendeu? Não! Pode deixar! Pode deixar! Tá olhando pra quem? Tá olhando pra quem? Ô, amor! Vamos pra ti! Não tem ninguém, amor! Tá ajudando! Rapaziada, bom jogo, bom jogo! O que que tu tava coxando com aquele guri lá dentro? Mano, não tava falando nada, né, Moreno? É do jogo! E toda hora olhando aqui pra fora, pra quem que tu tava olhando? Mano, eu nem sei porque eu tava olhando! Mas é do jogo, eu não sei! Que do jogo? É do jogo! Eu nem sei porque eu tava olhando, tá? Só vou tomar um banho e já vai, tá? Não, tu não vai tomar banho aqui! Tu pega as tuas coisas e tu vai tomar banho em casa! Vamos! Vamos! Vamos, amor! O que que tu tá torcendo pro meu marido? O que que tu fica torcendo pro marido das outras? Tu não tem o teu marido pra torcer? Quer ver tu levar um tapa dentro dessa tua cara? Gol, amor! Gol! Louca! Tu tá comemorando o gol do meu marido! Eu vou te arrancar esse mega descamelô! Ô, treinador! Vai deixar o meu marido no banco? O melhor do time? Como assim? O que que o senhor conhece de futebol? Tá de brincadeira? Lança, Didi! Boa! Nossa, que mulher chata, hein! Ei! Aquela mulher chata é a mulher de algum de vocês? A minha não é! Não! 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 A minha tá usando a camiseta da Didis! Muito chata! Ô, treinador! Não vai colocar meu marido mesmo? Amador! Não quer ganhar o jogo, né? Meu Deus! Que mulher chata! Essa não dá pra aguentar! É melhor o cara perder do que achar uma mulher dessa! Imagina em casa! Tá louco! Meu Deus! Treinador! Ô, treinador! Vai ser teimoso mesmo? Não vai colocar meu marido em campo? Tá perdendo o jogo, rapaz! Nossa! Mas que mulher insuportável! Agora eu vou descobrir que tinha aquela mulher! Vem, Arthur! Aquece que tu vai entrar! O quê? Tu não vai colocar o meu marido? É tu aquela mulher, boleiro? Vai lá dar um jeito! Não, insuportável? Podia me colocar no jogo também! Tu me trouxe de casa pra ver isso? Que vergonha! Perna de pau! Quando tu me conheceu, tu disse que jogava bola! Ficou meio tempo no banco! Não acerta um passe! Cansado! Te aposenta! Larga o futebol! Larga! Não é pra ti, amor! Larga! Não dá! Que jogo é o mais feio! Me trouxe pra ver isso! Esse fiasco! Eu não venho mais te assistir! Não, não, não! Só mente! Falou que fazia 3, 4 gols por partida! Tá de brincadeira! Tchau! 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 Tchau!